Oi gente, tudo bem? Eu tinha prometido que eu ia ensinar como eu fiz aquela toalhinha no outro pano, no pano de melancia, né? Então, eu vou mostrar aqui como eu vou fazer. Aqui eu já terminei a mesinha, porém, o espaço onde vai a toalhinha eu não terminei, tá? Então, aqui, olha, até passou um pouquinho, vai ter que cobrir. Então, eu vou pintar com o branco depois. Eu vou fazer a toalhinha com o extenso e depois eu vou pintar com o branco. No vídeo da melancia, eu usei esse extenso aqui. Esse extenso foi eu que cortei. Eu vi o modelinho, ele existe, esse extenso, ele tem um tamanho de 14 por 14 e é da Litoarte. Se eu não estou enganada, é da Litoarte. Mas, eu queria, logo que eu olhei ele, eu pensei numa toalhinha, né? Que dava pra fazer uma decoração. Então, eu aumentei, ampliei e eu fiz para mim, pela metade. Porque ele, na verdade, ele é inteiro. Esse extenso, ele é inteiro. Então, você pode procurar na internet que você vai encontrar, mas ele é menor. Esse aqui, eu fiz no tamanho que eu queria. Pra fazer hoje, eu vou usar esse daqui, que é o negativo de renda. É da Lupa, eu vou deixar a referência direitinho dele. Certo? Então, nós vamos usar só metade e não vamos preencher essa parte aqui, tá? Nós não vamos preencher, vou posicionar aqui e eu já volto. Já coloquei onde eu quero, ó. A mesma distância que eu deixo, tanto aqui na gavetinha, eu preciso observar. Se tiver algum detalhe, você tem que observar também no seu pano, onde você for usar. E outra coisa, ó. Eu terminei nessa parte redondinha. A florzinha ficou pra fora. Então, nesse lado, eu repito a mesma coisa. A florzinha não sai. Agora, eu venho com uma fita crepe. E eu coloco bem na divisão aqui da mesinha, da prateleira. Certo? Certo? Porque eu não quero que passe nada pra dentro do pano, parte branca. Como aqui eu também não quero que saia, eu vou proteger com uma fita. Mas eu poderia colocar também, tomar cuidado e não pintar ali, deixar sem pintar. As cores que eu usei aqui pra fazer essa mesinha, são as cores que eu vou usar pra continuar preenchendo aqui a toalhinha. Tá? Porque ela está em cima da prateleirinha. Então, eu usei o Malve. E eu usei o Rústico. E também eu usei pra dar um tom um pouco avermelhado, eu usei Púrpura. Então, eu pego o pincel Pituá. E eu vou vir preenchendo aqui, ó. Preenche todos os espaços. Pode sair um pouquinho, ó. Pode sair um pouquinho pra fora. Olha, aqui pode vir um pouco mais pra fora. Do estêncil. Porque tava sem cor, né? Praticamente eu deixei sem tinta ali. Então, agora eu preciso pôr tinta também. Vou preencher aqui, bem. Faça como uma sombra aqui embaixo, tá? Pode sair assim pra que dê uma sombra. A toalhinha faz uma sombra embaixo. Com o mesmo pincel e agora com o rústico, nós vamos fazer uma sombra. Então, toda essa parte vazada, principalmente, vai ter sombra. Primeiro, a gente marca aqui, ó. Parte de baixo. Mais sombra. Tá? Então, começa por ela. Procura fazer retinho. Acompanhando, ó, essa risca da mesa, da prateleira. Eu tô fazendo como eu fiz. Tô mostrando pra vocês como eu fiz a outra. Agora sim, eu venho rodeando aqui, ó. O desenho. Mais tinta na parte aqui, onde contorna. E aqui. Pincel meio de lado aqui, pra fazer um... Um traço, né? Uma linha. E agora, eu venho esfumando. Um pouquinho a tinta, pra não borrar. Toma cuidado. Tira do pincel, tira o excesso com pano, se precisar. Agora aqui, ó. Mais o contorno dela. Não estende. Nas bordinhas. Sem passar monto. Aqui nessa parte de cima, eu também preciso marcar um pouco pra que ela saia. Que ela apareça. Só o mauve, talvez, não vai aparecer. Então, eu vou usar, assim, um pouquinho de púrpura. Olha, o pincel já tá sujo de rústico. O mesmo pincel, sujo. Eu venho com um pouquinho de púrpura. E eu preencho essa parte. É pra que dê a separação. Por isso que eu estou usando outra cor. Pra que apareça que essa parte está por cima, né? Mais um pouquinho. Agora, venho com um pouquinho de rústico aqui. Só no começo dela. E aqui em cima também, onde tá a fita. Próximo aqui, onde ela começa. E aqui em cima. Então, gente. Eu achei que ficou bom. É o efeito que eu queria. Mas, eu não consigo ver bem a divisão aqui, hein? Dessa parte por cima da outra. Então, eu vou colocar o extensio novamente. Onde ele estava. E eu vou marcar com um pouquinho de preto. Já vou. Agora, com o pincel chato e o preto. Bem pouquinho no pincel. Eu vou passar uma linha. Ou você usa a parte reta do extensio. Ou você usa uma régua. E passa o preto aqui embaixo. Ó. É mais aqui mesmo que eu preciso separar. Passo uma linha. E dou uma esfumadinha. Aqui também. Só que em cima, vem com a linha. Pode invadir um pouquinho, mas saindo da toalhinha. E aí, você esfuma. Aqui no mais. Vou aproveitar e usar o preto aqui embaixo também, ó. Contornando. Só um pouquinho aqui. Eu fiz nas linhas. E vou fazer também aqui, ó. Só aqui. Com a tinta preta. Não passa aqui pra cima, tá? A parte aqui de cima, não. Nessa parte onde tem... Onde ela está com relevo, né? Porque ela vem pra frente. Só aqui mesmo pra dar uma sombra. Quando o pincel já não tem excesso, aí você pode até terminar de limpar ele aqui. Pronto, já deu mais profundidade. Então, olha. Como eu já fiz o estêncil em cima da parte que eu já tinha feito, que era a gavetinha, eu só deixei um espaço mais ou menos. Eu calculei mais ou menos onde eu iria pintar a toalhinha. Como eu fiz depois que eu fiz a partilheirinha, a mesinha, as gavetinhas, ficou um pouco manchada. Então, agora eu venho com tinta branca e eu venho pintando toda ela. Que eu pintei na outra toalhinha também, porque eu fiz desse mesmo modo. Se você não quiser pintar, quiser ela só branquinha, aí você tem que colocar... Você posiciona o estêncil onde você quer, aí você vem fazendo a gavetinha com ele aqui. Não pode tirar. Aí você vem fazendo toda a... Pinta toda a gavetinha. E deixa ele aqui pra que ele não manche. Senão ele vai manchar mesmo, aí vai ter que pintar. Aí é só vir, ó. Se quiser diluir um pouquinho a tinta, dilui. Aqui é a tinta branca que eu estou usando. E um pincel chato, ó, fininho. Esse aqui é 4542 da Condor. Aí você vem com cuidado. Se você achar que a tinta não tá muito... Não tá fluindo, não tá deslizando, aí você põe um pouquinho de diluente ou água e você vai pintando. Eu fiz assim na outra. Então, ela... Quando a gente usa a tinta branca, ó, ela não fica... Ela não fica muito branquinha, ela fica um pouco... Ela não fica na cor do pano. Ela fica meio abajinha. Ó, só a tinta já resolve. Aí, se você pintou e achou que não cobriu bem, você passa de novo a tinta. Aí, nesse caso aqui, não precisa ser só branco. Pode ser cor marfim, outra cor, o que você quiser. Só tomando cuidado pra não borrar. Aí, aqui, nesse caso da florzinha, você vem com o pincel filete. Ou um bem pequenininho que não borre. E aí, eu vou preenchendo. Aqui não tem... Não tem segredo. O que tem que fazer aqui é ter paciência. E aí, já vai, ó, cobrindo. Cobre toda a tinta. Ó, aqui, pincel em pé. A área pequena, as florzinhas, é bom fazer com filete mesmo. Ó. Esfuma pra não deixar excesso de tinta. Agora, com o filete, aí dilui um pouquinho. É bom, põe um pouquinho. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de aquarela silky na minha tinta. Na tampinha mesmo, porque ela não estraga a tinta. A água estraga, tá? Então, não coloca a água na tinta que você vai voltar lá pro potinho, porque estraga. Se você for usar água, você separa a tinta. Você põe um pouquinho no godê, no pratinho, onde você estiver usando. Aí, ó, aqui a florzinha, tá com excesso. A florzinha, ó, você vem contornando. Eu acho que pintando, fica um efeito diferente. Só que dá mais trabalho. Mesmo que borrar um pouquinho, vai consertando. A florzinha, ó, a florzinha, ó, a florzinha, ó, a florzinha. E é isso. Foi assim que eu fiz com a outra, na mesinha da melancia. Só que eu usei o existência aqui que eu fiz. Se você quiser existência, você procura na internet, que ele tem o tamanho de 14 por 14. Aí, você pode usar ele também. Só que ele vai ficar menorzinho do que esse que eu mostrei. Certo? Depois eu mostro pra vocês terminada. Tiro uma foto e mostro pra vocês a mesinha pronta. Então, obrigado por assistir.